Abertura Boa tarde, bem-vindo mais uma vez a nossa cozinha do atual. Que tal uma torta de queijo com espinafre? Vamos fazer ingredientes aqui em nossa bancada e nós vamos fazer a torta com massa folhada. E a massa folhada, hoje em dia, você compra pronta, congelada. Vem com as especificações do lado de fora da embalagem, você descongela do jeitinho que manda e pronto. Você já tem uma massa tranquila para fazer essa delícia. Qualquer supermercado você acha massa folhada e realmente fica sensacional. Nós vamos bater no liquidificador os ingredientes do recheio, mas antes eu vou dar um susto nesse espinafre aqui na panela. Vamos deixar ele murchar um pouquinho. Apenas no azeite e sal. Não vou temperar. Aqui mesmo na panela, a gente coloca as folhas que já estão lavadinhas e vamos deixar murchar um pouquinho. Enquanto esse processo acontece ali na nossa panela, vamos trazer para o liquidificador os ovos. Já vamos acrescentar o creme de leite. Todo o creme de leite que nós pedimos aí na receita. Um caldo de legumes, já diluído na água. Esquentar um pouquinho de água, né? Para diluir. Queijo parmesão ralado. Isso tudo para bater junto. Creme cheese. Ok. E vamos esperar um pouquinho esse espinafre dar uma murchada. Eu vou bater também ali junto no liquidificador. Passe de máster. Bom, meu espinafre já está bem refogadinho. Agora eu vou misturar aqui com o restante dos ingredientes. Eu já dei uma leve batida. Eu vou acrescentar aqui e vou dar uma pulsada. Eu não quero que o espinafre fique completamente batido. Ele pode ficar com uns pedacinhos. Aí eu vou dar uma, um pulsar aqui no liquidificador para que ele fique uns pedaços maiores. Pronto. Sopra mesmo mais um pouquinho. Pronto. Já tenho o recheio da nossa torta. Agora, mais fácil ainda. Deixa eu reservar aqui. Vamos abrir a massa. A massa, como eu já havia dito, massa folhada. Nós compramos pronta já nos supermercados. A massa folhada é bem trabalhosa de fazer. Então, não compensa você fazer pouquinho em casa. O ideal é que você possa realmente comprar pronta. Porque senão você vai desistir logo da primeira vez falando assim. Massa folhada realmente é complicado de fazer. Eu vou fazer apenas uma torta. Então, compensa comprar pronto. Um pouquinho de farinha de trigo aqui na nossa bancada. E vamos trazer a massa para cá. O interessante, uma boa massa folhada, você tem que ver aqui que ela é cheia realmente de folhas. Essa é a intenção. Por isso, ela fica cheia de risquinhos. Porque ela está realmente bem folhada. Ok? Então, com aqui o nosso rolo, vamos abrir e fazer com que ela fique num formato onde a gente possa já forrar uma forma de aro removível para abrir a nossa torta. Nossa massa já está aberta. Aqui eu tenho uma forma de aro removível. Aqui nós vamos fazer. Ela está bem fininha. Do jeito mesmo que a gente precisa. Cuidadinho. Não tem mistério. E vamos colocar, acertar toda a massa aqui dentro da forma. Massa ótima essa daqui, viu? Junte aqui onde ficou um buraquinho. E vamos com um garfo. Onde tem um garfinho aqui? Um garfinho fazer vários furinhos para que essa massa, ela não cresça, ela não estufe. A massa folhada tem esse segredinho. Ela precisa de lugar para sair o ar. Então, pequenas aberturinhas assim, feitas com um garfinho, já é o suficiente. Vamos colocar todo o nosso recheio. Os queijos, o espinafre, tudo aqui, ó. Tá vendo? Dei só o pulsar no liquidificador, ele fica mais misturadinho. E o queijo prato. Se você quiser usar mussarela, também pode. Eu vou usar o queijo prato rasgado, para que ele fique também, ó, bem saboroso. Pode colocar uma boa quantidade, que vai dar um toque muito especial ao sabor do recheio. Lembrando que no espinafre, eu coloquei apenas o azeite e um pouquinho de sal. Aí aperte um pouco para que ele possa emergir, né? E vamos colocar mais um pouquinho de queijo prato. Posso colocar todo esse queijo divino, vai ficar bem saboroso. Mais uma vez, lembrando, se você quiser mudar o queijo usando mussarela, também vai ficar saboroso. Ou então, até mesmo mussarela de búfala, vai ficar também muito gostoso. Feito isso, vamos dar só o acabamento aqui à nossa massa. Colocar o queijo bem, para afundar. E a massa a gente vira e faz como se fosse aquela trouxinha. Ó, toda em volta, para ela dar um acabamento bonito e ficar bem saborosa. A massa folhada é muito saborosa. E pronto. Quanto tempo de forno, divina? 40 minutos, a nossa massa vai ficar no forno. E vai sair uma quiche de massa folhada bem gostosa. Gostou da ideia? Então passe no supermercado de sua preferência e compre a massa folhada que você encontra de uma maneira bem especial. E faz em casa que dá super certo. Gostou da ideia? Entre no site atual.tv.br. Daqui a pouquinho, eu mostro o resultado dessa receita de hoje. Não saia daí. Torta de queijo e espinafre, daqui a pouquinho, aqui no nosso programa atual. O atual está de volta e o assunto agora é mancha. Pois é, por isso nós convidamos a doutora Solange Gonçalves, que é dermatologista e vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez, né? Por estar aqui. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui sempre. Vamos falar de manchas. Primeiro, de onde vêm as manchas? Pode ser no rosto, na pele, de uma forma geral? Tá. A gente, quando generaliza mancha, né? A gente tem que fazer uma separaçãozinha. Não dá pra generalizar. Vamos falar primeiro de manchas, aquelas mais comuns que principalmente as mulheres têm em face. Ao redor dos olhos, assim. É, na bochechinha. Dá muito também na região de buço, né? No lábio superior. Principalmente nessa região quando a pessoa faz depilação. Uma pessoa mais morena que fica com aquele trauma constante da depilação e aí acaba manchando por causa desse trauma constante. Agora, a mancha mais comum é realmente essa que ocorre na face, que ela pode ser causada por um uso de um hormônio, mas aí, assim, não é toda mulher que toma anticoncepcional, que toma hormônio, que vai ficar manchada. É uma sensibilidade individual. A mancha ocorre em quase 50% das grávidas por causa dos hormônios. E aí, essa mancha não tem relação com o sol. Ela não apareceu por uma exposição solar. Não. Ela apareceu por uma sensibilidade a essa alteração hormonal, essa mudança hormonal. No caso das grávidas, uma vez que fica com as manchas, acabou a gravidez, as manchas vão embora ou não? Na maioria das vezes, sim. Elas vêm, mas elas vão embora? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, elas desaparecem espontaneamente. Mas tem muitas pacientes, esse percentual grande de pacientes, que ainda permanecem com as manchas e que têm que ser tratadas a vida inteira. Isso é uma coisa muito importante porque, a partir do momento que a mancha apareceu, a pessoa tem que se conscientizar de não expor esse rosto ao sol. A região que tem mancha, a região da face, se ela for exposta ao sol, a mancha vai escurecer. Mesmo a gente tratando, usando os remédios, fazendo peeling, fazendo laser, a gente consegue melhorar a mancha, mas se a pessoa pegar sol, a mancha volta. Sim. Aí, por isso, o uso do protetor solar regularmente. Exatamente. Eu aconselho, inclusive, além do protetor solar para o dia a dia, em situação de exposição ao sol, tipo praia, piscina, caminhada, manter o rosto na sombra. Então, chapéu e manter o rosto na sombra. Porque a gente sabe que a mancha está ali na pele, aquele monte de pigmentozinho na pele, mancha na pele. Mas, a célula está aqui embaixo produzindo esse pigmento. A gente consegue, hoje, tratar esse pigmento, essa mancha, clarear essa mancha. Mas a celulazinha está lá. Está lá brotando. Está lá brotando. Qualquer exposiçãozinha ao sol, ela vai, novamente, produzir a mancha naquele mesmo local. Existem vários estudos que estão tentando tratar essa celulazinha aqui, que está alterada. Para que ela não volte. Para que ela não volte. Que seja um tratamento definitivo da mancha. Porque, hoje, a gente não tem tratamento definitivo. Mas, eu acredito que, com as pesquisas, a gente vai conseguir chegar lá. E quais os tipos de tratamento que existem hoje no mercado? Na questão da estética mesmo. Sim. O primeiro passo é, a gente passa uma receita com cremes clareadores à noite e protetor solar de manhã. No caso, para cada tipo de pele, para cada tipo de mancha. Com certeza. Se a pele é mais fina, a gente usa um produto mais suave. Se a pele é mais grossa, pode associar com ácido. Depende de cada tipo de pele. Mas, é rotina. É o remédio de noite e o protetor solar de manhã. E aí, a gente vai, junto com esse tratamento domiciliar, caseiro, a gente vai fazer o peeling. Que a gente tem os produtos que aplicam na pele, que ajudam nesse clareamento. No caso, só em consultório, né? Isso, exatamente. Isso é feito junto do profissional. E até porque a gente escuta, às vezes, casos. Ah, eu vou fazer um peeling em casa. Comprei um produto novo e vou passar em casa. E, às vezes, acaba queimando a pele, ocasionando lesões até para sempre. É, exatamente. Tem que ter muito cuidado mesmo, principalmente quem tem mancha, porque essa coisa de ficar esfoliando a pele, agredindo. Tem pacientes que querem esfregar... Até a mancha sair. Até a mancha sair. E cada trauma que você faz, você escurece mais a mancha. Então, a pele com mancha é uma pele que tem que ser tratada muito delicadamente, porque o próprio trauma provoca a mancha. Piora essa mancha. Então, os peelings são peelings próprios para mancha, que são substâncias que a gente aplica, que vão ajudar nesse clareamento. Dependendo do tipo de mancha, a gente pode também fazer o laser, que é uma luz pulsada, que ela destrói algumas manchas. Principalmente, as sardas. A sarda também é uma boa pergunta, né? Ah, eu tenho sarda desde que eu nasci. É verdade? Já nasceu bebê cheio de sardinha. Alguém conhece um bebê com sarda? Eu não. Alguém já viu um bebê com sarda alguma vez na vida? Não! O bebê tem aquela pele toda limpinha, bonitinha. Aí vai para o sol. Ele vai para o sol e começa a aparecer a sarda. Aí, desde pequenininho, a criança brinca muito no sol. Brinca muito ao ar livre. E aí, ela acaba ficando toda pintadinha. Por isso que hoje a gente orienta as mães a usar protetor solar na criança desde pequenininho mesmo. Vai para a escola, bota o protetor. Já põe protetor. Exatamente. Nessa regiãozinha mesmo, né? Que dá a sarda, narizinho, bochecha. Pesta. Quando tem franjinha, nem precisa, porque o cabelo cobre bem mesmo. Na mulher, no homem, o cabelo quando é maiorzinho, a gente quase não vê. Você não vê sarda na peste? É mais aqui mesmo, nas bochechas, né? É onde é mais exposto. Bom, então, o bom dessa história toda é que existem tratamentos e hoje, cada vez mais, eles estão específicos, né? Para cada tipo de paciente. Exatamente. E cada vez mais a tecnologia está investindo nisso. Mancha ainda é um grande desafio para o dermatologista. Ainda é. Mas vai ser sanado em breve, se Deus quiser. A gente tem várias armas para usar hoje e cada vez a gente vai ter mais. Com certeza. Doutora Solange, só ela tem um telefone de contato para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas. Sim. O nosso telefone é 2522-1847 ou 2521-1687. Ok. Mais uma vez, obrigada pela sua presença e até a próxima. Foi um grande prazer. Um breve intervalo comercial e o atual volta já, já. Estamos de volta com o programa atual e a nossa torta já está servida. Uma deliciosa torta de massa folhada com recheio de queijos e espinafre. Faz porque vale a pena. Lembrando que nós usamos uma massa folhada pronta que você encontra em qualquer supermercado. Vale a pena conferir. Entre no site que é o atual.tv.br. Lá tem mais de 1.100 receitas à sua disposição e ainda aquele lugar reservado para o recadinho especial que a gente adora receber. Então não saia daí porque tem mais aqui no atual. Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, voltamos para fazer arte. E a arte de Sônia Mendes. Boa tarde. Boa tarde. Que bom tê-la aqui novamente, Sônia. Bem-vinda. Muito bom para mim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos fazer pintura em tecido hoje? É, hoje nós vamos fazer uma pintura onde, ao começarmos a trabalhar, o fundo já vai sendo formado. Ótimo. Então vai ser dispensado o clareador. Nós vamos fazer uma pintura como esta aqui. Isso. Olha só que lindo. Fica mais tipo pintura porcelanizada. Aí você pode usar a toalha cor que você gosta. Eu gosto muito de trabalhar com degradê, tá? Essa aqui ela tem tipo como se fosse uma telinha, ela é mais durinha nessa parte. Isso. Porque essa aqui é específica para pintar. Essa aqui pode bordar ou pintar. Tá. A diferença é para o seu toque. Fazer ponto cruz e tudo mais. Isso. Então vamos começar. Então para começar, nós temos que ter uma placa de MDF com cola permanente. Tá, sim. Que nós vamos colocar a toalha em cima, ó. Para ela ficar bem esticadinha. Ela não cola, mas ela fica firme e esticadinha como a gente quer. A gente encontra essa placa em lojas de artesanato? A placa, sim. Aí você compra a cola e vai fazer. Passa, deixa 15 minutos. Você vai conseguir utilizá-la várias vezes. Tá bom? Aí para iniciar o nosso trabalho, nós colocamos dentro de um vaporizador, de um borrifador, a mesma quantidade que você colocar de água, você vai colocar de álcool. Ah, sim. Metade, metade. Metade, metade. Aí a gente vai vaporizar aqui, ó. Por cima da telinha que você vai trabalhar. Uma coisa para ficar úmido, não é para ficar encharcado. Ok. Tá vendo? Uhum. Pronto. O início do trabalho. Posso botar aqui, né? Que tipo de tinta? Tinta para tecido. Aqui. Tá bom? Uhum. Aí tem várias marcas, trabalhos... Mercado você encontra várias coisas. Bastante coisa, né? Porque depois pode lavar, não é? Depois de 72 horas. Ok. Pode lavar até antes. Uhum. Tá bom? Mas para você ter mais durabilidade a pintura, a gente, quando está seco, passa um ferro quente no verso e lavar só depois de 72 horas. Tá bom? Tinta para tecido. Pincel. Pincel. Álcool e água, né? Em partes iguais. E pincel. Só. Aí você vai usar a criatividade. Pode ser a mão livre, pode ser... Você pode riscar o trabalho antes de borrifar. Eu gosto de trabalhar mais a mão livre porque conforme vai vindo a gente vai colocando. Mas nada impede que a pessoa possa riscar. Ter um molde. Ou até fazer um... Só assim um... Vamos dizer um... Me fugiu a palavra agora. Um esboço. Uhum. Tá. Ok. Um esboço. Você vai fazer uma rosa, você faz só uma roda aqui. Marca onde vai fazer a folha e por ali você vai trabalhar. Porque eu gosto muito lá no nosso trabalho de já ir trabalhando a tinta com movimentos no pincel. Sim. Que você já vai dar o movimento do trabalho. Depois eu vou dar o telefone da Sônia porque ela dá aulas, né? Então também fica mais fácil. Então vamos lá, Sônia. Então vamos lá. Então vamos começar fazendo uma rosa aqui. Uhum. Fazendo o início de uma rosa. Um isoporzinho, né? Uma... É. Eu gosto de usar pra tinta, que é a base de água, eu gosto mais de usar um azulejo. Uhum. Porque ela seca muito rápido. Sim. E o isopor já puxa, tá? Mas pra trazer coisas mais leves a gente coloca. Então vamos aqui, ó. Um pincel de preferência de pontas arredondadas. Ok. Tá bom? Uhum. Aí vou fazer uma rosa. Sim. E aí como ela tá úmida, ela acaba espalhando. Ela vai espalhar a tinta. Entendeu? Aqui, ó. Não. Dando continuidade, agora nós vamos dar o acabamento, né? O primeiro acabamento, que é o mais grosso, que é você vir formar as pétalas, ó. Com o branco, então, você faz. Que vai dar luz no trabalho. Entendi. Ó. Uhum. Explicado. Então, você coloca... De acordo com... Tá? Isso você faz nas duas. Uhum. Ou nas três, conforme você criar o trabalhinho. Sim. Aí nós vamos pro pincel fino. O mais fininho que a gente tiver. Uhum. Tá? Sempre pegando a tinta, rodando o pincel. Sim. Vai ficar por todos os lados. Vai te dar uma firmeza maior pra você trabalhar, ó. E aí você vai contornando. Aí você vai contornar. Em algum, você vai contornar. Dando esse... Aqui no verde. É. Dando esse acabamento. No verde, por exemplo, da folha, nós vamos fazer aqui só uns raminhos. Olha. Aqui no botão. Uhum. Um pouquinho verde escuro, um pouquinho branco. Isso. É... Pra juntar no verde, a gente junta um pouco de amarelo também. Sempre pra dar essa luz. Agora, quando ele seca, aquilo que vocês viram eu fazer ali, que ficou aquela cor forte, conforme ela vai secando, ela vai ficar clareando. Bom, qual o seu telefone de contato? Até porque você dá aulas e aí fica mais fácil da gente aprender. Exatamente. A gente tá lá recebendo todo mundo com muito carinho. Nós temos criança, temos adultos. Eu tenho até uma mascote com 78 anos. Oh, nossa. Que bom. Trabalhando com a gente e faz muito bacana. Que bom. Meu endereço é Avenida Júlio Antônio Tuller, 145, sala 106. Ok. Telefone 22? Meu telefone, eu tenho 2225-220253 e 2297015609. Ok. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Até a próxima. Seja bem-vinda sempre. Estaremos aqui. Se Deus quiser. O atual mais uma vez fica por aqui, mas volta amanhã. Fique agora com o SBT Cidade. Fique agora com o SBT Cidade. Fique agora com o SBT Cidade.